Bom dia galera, olha ali como é que funciona um tobata dentro da roiseira Os caras são fera aqui no banhado Aí ô Gama, olha como é que funciona aqui, é que nem ali no Japão assim O cara vai embora do banhado Isso é saúde cara, não é que nem trabalhar só de sapatão e de meia Isso aí é saúde, olha, trabalhar dentro do banhado Beleza galera, vou abastecer a minha maquilaria ali Depois vamos botar a pressão no lado de cá Vamos tirar tudo Aquelas galharadas que tem aqui Aí eu vou limpar, arrancar a sepeira que tem aqui Hoje vai ser a parte do lado de cá aqui Com chuva de novo Mas não dá nada aí, vamos botando pressão aí, beleza galera? Hoje já que eu comecei o vídeo ali com Ele é o meu amigo ali com a tobata E vamos fazer um videozinho só ali pra Como é que é preparado As arrozeiras com arroz Assim eles passam essa tobata ali né E depois daí pra Eles fazem aquele Bancano bem mole ali Depois eles passam o alisador E quando eles passam o alisador assim pra Acertar aquelas ondinhas que ficou no barro ali ó Tá vendo? Aí eles estão fazendo a rotativa agora ali Isso daí é pra picar bem o capim Pra picar bem fininho Depois daí eles botam uma taba bem largona assim Daí eles passam e alisam Daí fica tudo parelho aí Isso aí é o preparo do arroz Os caras que só vão na prateleira ali comprar Que diz que é caro Vinte e trinta O pacotinho É que muita gente não sabe o que te custa isso aí Pra chegar até lá né Só que é assim né Com os colonos só sobra casca né O bom é o atravessador ali que eles Que come Mas é com tudo assim né O importante é que Existem os colonos né Se não tivesse os colonos ali pra nós comer Estava meio difícil Eu tô aqui ainda na peleia Na cepalhada aqui Aqui vai um tempinho aqui pra Pra terminar o serviço aqui Tem que tirar o barro assim olha Pra... Depois tem que carregar tudo nas caçãs Aqui vai ser junto Aqui vai ser junto Se você só arrancar a jogalita E renderia mais né Mas... Tem que mexer com... Pegar tudo na mão de novo Essas daqui depois Aqui tem que passar tudo, pra peneirar tudo, tirar essas sancinhas. Aqui tem a esquerda aqui, essa traizinha fina aqui, e aí eles vêm com a rotativa do trator, que desmói tudo depois disso aqui, mas tem que tirar tudo o polish aqui. Beleza, galera? Só um videozinho diferente aí, pra ver como é que funciona a automata dentro da banhada aí. Aqui eles ativaram o trator, né, uns 15 dias atrás, mais ou menos, e agora daí eles passam a turbantinha pra ficar mais firme, hein. Mostra praia que eu vou botar dentro da ruidirei. Beleza, galera? Fiquem com Deus, tudo de bom, hein. Se inscreva no canal, que não é inscrito aí, compartilhe com seus amigos, um abraço.